Hoje estou aqui com o seu Renato, que ele é o proprietário dessa casa antigona, construída em 1921 e foi restaurada em 1966. Seu Renato, conta aqui a história dessa casa, né seu Renato? Na realidade, a estrutura toda dela, da frente aqui, era de arcos de madeira e foi reformada em 1966, devido à deterioração de cupim e coisa e tal, e agora atualmente ela se encontra sem uso, abandonada há 15 ou 20 anos. É, por bastante tempo. E o seu Renato, ele conta aqui que, na verdade, quem construiu essa casa aqui era seu Inácio Scherer, e depois, então, o pai do seu Renato, o seu Selvino Kuhn, em 1945, adquiriu essa casa, né, que ela é construída em 1921, e, então, ela, o seu, hoje, quem está dominando aqui, que cuida a casa, é o seu Renato Kuhn, né, e que está há 15 anos, mais ou menos 15 anos desativado. A gente vai dar uma olhada na casa, bem legal, uma casa bem grande. Mais velho, em 1945, ele nasceu aqui, e aí, tipo... Qual era o nome do teu humano mais velho? Urbano. Urbano. Aquele que está ali comigo. Ah, sim, sim. E tivemos, éramos entre oito irmãos. Certo. Aí, todo mundo se criou aqui na roça, e depois, com o passar dos anos, o pessoal demandou, os manos foram para a cidade, né, e a gente ficou por aí. Ah, que incrível, né, um casarão mesmo. Vamos pegar, olhar a parte de trás aqui, depois a gente vai lá dentro também dar uma olhada. E aqui dá para ver que tem uma estrutura bem sólida, né. Tem uma vista para o mato. Isso aqui, na realidade, há 10, 15 anos aqui, era campo potreiro com animais bovinos. Sim. Agora, pouco. Só que a gente agora já tem, eu tenho que estar com 65 anos, o humano está com 77. Sim. Então, e entrou uma peste aí, uma praga aí de tuberculose, e como tem que fazer um vazio sanitário de 4 ou 5 anos para eliminar, né, o foco, aí a gente desistiu, né, da atividade. Aqui tem o porão, a gente vai dar uma olhadinha também. Sim, porão. Porãozão isso aqui. Aqui é uma parte, que é o banheiro. Exatamente, as casas antigas, todas elas eram com porão. Aham, vamos dar uma olhada. Aqui é para ser aqui. Aqui é o banheiro um pouco mais moderno, né. É, já, isso aí foi, acho que foi em 1970. Em 1970 construída essa parte do banheiro aqui. Aham, vamos dar uma olhadinha aqui. Antes era na tal de ducha. Era patente, né. É, na ducha. Aham. Aham, assim, isso é daqueles... Aqueles negócios de puxar. Ah, de latão, né. É. Olha aqui embaixo. Nossa, achei cheio de roda de carroça aqui. É, antigamente as carroças eram relíquias, né. A caroça de madeira. É, ali por baixo delas as madeiras, que foi feita. Incrível. É que tudo isso aí foi muito rápido, a mudança, de 30, 40 anos para cá, né, o que mudou e o trabalho manual, mecânico, com a tração animal e coisa, e agora é tudo mecânico. Trator e tudo mais, né. Só, só. É, verdade. Só foi desativado também. Sim. Era aqui onde a avó fazia os pão deliciosos. Sim, sim. Rosca, bolacha de Natal. Nossa. Saudade, né. Bolinho de carro, né, com a bisquete, açaí, a cada... Que luxo, né, sr. Renan? Se bora aqui dentro dá uma olhada, ó. Olha a estrutura disso. Isso é um... Incrível. Uma porta, duas portas e quatro. Janelona. Isso aqui é imensa, imensa, imensa. Uma área assim. Isso aqui sempre foi somente casa de moradia mesmo ou era outra coisa? Sim, sempre. Só moradia, nossa. Sim. É um casão, né? Sim. Incrível. Aqui as peças, tudo, eu não sei, antigamente era tudo meio mal distribuído, peças grandes e, eu não sei, veio aqui uma peça enorme. Parece como fosse um salão, né? Isso aí, exatamente. Isso na realidade é que seria a sala de estar ou de visita, né? E é enorme mesmo, grande. Aqui, no caso, o quarto, o quarto, aqui a cozinha. Tá tudo, tudo, olha só as peças, tudo, tudo. E ali, olha só as estruturas ali, os... Nossa, é uma largura disso, né? Ah, verdade. Aqui tá tudo ainda... Sim, mais ou menos, cara. O que que era? Essa caça aqui é realmente, assim, organizadinha, assim. Ah, não parece que tá tanto tempo desativada, né, senhor Renato? É, ela dava, dava até pra ocupar ainda, né? Aham. Pra quebrar galho, né? Sim. Mas... E tem tudo, tem fogão, tem apia, guarda-losta, tem tudo aqui. Tem até a panela... Essa panela aqui, por exemplo, a panela que tá aqui, isso aqui, faz anos já que ela tava lavada e colocada aqui. Isso aí, eu acho que é uma panela de pressão das primeiras. Pois é, incrível, né? Porque tá tanto tempo organizadinho aqui, né? Ah, que show. A gente se mudou em 97, 98, se mudou pra casa nova. Sim. E aqui, como a maioria dos móveis e coisa, tudo, a mobília e tudo, tava tomado de cupim, né? A gente não transferiu nada pra casa nova, né? Sim, pegaram e compraram todos os móveis novos lá, né? E aí tem... E aí tem... E aí tem... É um móvel bem antigo esse daí também. Isso aí, olha só a estrutura, a grossura disso aí, sabe? Parede. Mais, 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 mais legada, as tábuas, né? Sim, isso aqui é incrível. E aqui, esse canto aqui é o que, senhor Renato, lá? Aqui também é um tipo, tipo lavanderia. Tipo lavanderia. Inclusive, antigamente, o pai, quando nós era piar, não existia, não sei se existia máquina de lavar já. Sim. Mas aí o pai, aqui, tinha um meio, um inventor. Ele inventou uma máquina de lavar com motor elétrico, com uma coreia. Nossa. E aí funcionava. Funcionava. E aqui? Ela era aqui. Só que nós já desmanchamos, né? Desmanchamos. Sim, sim, sim. É, ficou só a história, né? A lavanderia e, antigamente, também era o banheiro aqui, que é a ducha, a tal da ducha. Sim, sim, tinha lá o latão, aquele com furinho, né? Isso aí. Depois foi construído ali o banheiro, em 1970, o banheiro ali fora, né? Incrível, né, senhor Renato? O tempo vai passando, a história, né? Vamos pegar aqui o outro lado. Tem até, vocês têm que utilizar os freezers aqui ainda, né? Tem dois freezers aqui. Sim, até, inclusive, a gente tem, às vezes, quando não consegue lá, até tem luz, a luz tá ligada ainda. Sim, tá tudo... Inclusive, a gente, quando não tem espaço lá, a gente passa pra cá, final de semana, coisa aí, a gente... E é bem fresquinho aqui dentro, né, certo? É por causa da largura da... Tem direito alto, tem três, três e meio metros de altura. Sim, nossa, que incrível. Isso é uma das características das casas antigas, né? Uhum, pé direito alto. Isso, que traz também. E essas fotos que tem na parede de queda, é... Isso aí é dos duas manas e do irmão. Ah, é? Ficaram aí de lembrança. Nossa, incrível, né? É, a mana mais nova e essa lá é falecida. É, você fala, qual que é, como era o nome dessa daqui? Ilse. A Ilse, a... Celina. A Celina e o seu... E o Luiz. Luiz. Mas que incrível, como ficou perfeita, né? É, na época era assim, fizeram, era... Isso aí, na época, era um xodó da coisa bem... Uhum. Hoje é... Incrível. Era bem feita, até, porque... Muito bem feita. Tem, o que, 30, 40 anos também, demais, né? Muito legal, muito show mesmo. Aqui é uma porta que vai... De dar acesso ali para os quartos, para... Ah, sim, para os quartos. Ah, é que o senhor tem até ainda um abanador aqui, ó. Esse abanador. Ah, isso aí, isso é antigo aí, de... Para limpar feijão. Ah, esse daqui. Isso funciona. Muito funcional isso aqui, muito funcional. Ah, isso aí é uma mão na roda. É verdade, muito funcional isso aqui. Tem um negócio aqui de fazer... Ah, ah, ah... Negócio de prensa. De prensa, para fazer torresmo, né? Bem antiga, de madeira. Aqui tem até uma máquina, aquelas de lata, né? Nossa. Isso aí é um pulverizador. Isso aí deve ter uns 100 anos. É de cobre ainda. Olha isso aqui. Isso aqui é... Isso aí deve ter uns 100 anos. Primeira máquina, eu acho que eles inventaram, né? É, exatamente. Para pulverizar, um tipo pulverizador. Sim, isso é histórico. Isso aqui é para ser o que? Esses livros que é? É enciclopédia, ou é? Sim, são. É de antigamente. Eu acho que não sei se é dicionário. Deve ser dicionário. Hum, nossa. É dicionário, sim. É dicionário. Sim, nossa. Imagina... Dicionário português para estrangeiros. É, sim, português. Que era um... Sim, aqui a... Tipo, a... Era a estande. A estande, verdade. E aqui, a gente consegue ter acesso aqui, não? Sim, sim. Aqui é só abrir. Nossa, olha o tamanho dessa porta. Ah, já era para vir o país. Aham, nossa. Que... Nossa. Olha a cama aqui, essa aí é antigua. Aqui é um roupeiro enorme aqui, de uns 2, 3 metros, quase a altura do forro. Aham. E só que os antiquários já se desfez, porque ele ia deteriorar. Sim, verdade, verdade. E essas camas aqui também são bem antigas nessa rua. São, são, isso aí. Isso aí é forçado. Sim. E tem uma tela, ó, forte. Ah, que incrível. Isso hoje nem a maioria do pessoal nem conhece mais. Sim, sim. Bah, que show essa. Tem até um, é tipo, o que é para ser isso aqui? Tipo, um baúzinho aqui? Isso aqui, isso aqui era uma máquina de costura. Que nós tiramos embaixo o pedestal de ferro, né? É para utilizar, para botar uma bancada em cima, né? Uhum. Isso. Máquina de costura. Isso aí era a tampa que vinha. Ah, a tampa da máquina. Aham, verdade. Isso. E tem uns quadrinhos. Quadrinhos bem antigos, isso deve ter 40, 50, 60. Alguns quadros. Isso aí é a família da mãe, da falecida mãe. A família Scherer. Com o seu João Pedro. 13 e duas eram freiras? Isso. São 13, eram 12 filhos. Uma dúzia inteira. Nossa. João Pedro Scherer e Suzana Scherer. Zimmer Scherer. Nossa, incrível, né? A vovó ali, e o João Pedro ali. E as duas freiras no meio. Que incrível, né? A família Scherer. É natural de alto feliz. Alto feliz. Ah, que incrível, né? Então aqui, e aqui a parte que era para ser, tem mais uns... É, é os dormitórios. Aqui era um quarto, aqui era um quarto. Aqui também, ó. Aqui era um quarto. Aqui era um quarto. Nossa, e grande. Sim, tudo. Hoje tem uns morcegos dormindo lá. De boa. Ah, isso aí deve ter. Aproveitando a situação. Ah, aqui se sucumbiu uma parte já, né? E aqui, ó, aqui, ó. Está deteriorando. É, não tem. A vida baixa, que os cupins estão tomando conta, né? E já... Sim, sim, é uma pena, né? E aqui era um quarto, um quarto, duas caminhas. Sim, um quarto, sim. Incrível. Olha aqui, se dá para chegar mais perto. Aqui tem uma... Isso aí, mais uns 5, 10 anos, é perigoso entrar aqui. Sim, quanto a isso aí. Nossa. E desabar e tudo. E aqui também tem um roupeiro bem antigo ainda também, né? Sim, antigo, é. Que incrível isso aqui. É uma casona enorme, muito. Isso aqui é voltar no tempo. Imagina, mil novecentos e novecentos. Cem anos. Cem anos. Já está passando dos cem anos, céu. Nossa. Muito linda mesmo. Grandonas. Olha isso aqui. Que incrível isso aqui também, que eu sempre me chamo a atenção, é a fechadura. É, ali, isso aí. Fecha... É, porque tem na parte de baixo aqui... É, as partes de baixo, assim, os trinques. Isso nem parece ser de um cômodo para o outro, né? Porque eles queriam ficar tão restrito, né, São Renato? Pois é, pois é. É incrível isso aí. Ah, que casona. E as aberturas enormes, as janelas e tudo, olha só o tamanho das janelas, né? É incrível. Por isso que é tão fresquinho aqui dentro. Uma pela altura. Ventilação. Ventilação. E a outra por... Por as... O tamanho das janelas e portas que tem aqui para garantir mesmo. Olha isso aqui, olha a fechadura que tinha isso aqui. Chave enorme também. Isso aqui é incrível mesmo. E aí, está bem aconchegante a casa aqui, bem de boa ainda. Show de bola. É isso aí, São Renato. Show de bola aqui mesmo, a casa. Obrigadão para o senhor ter compartilhado conosco aí. Foi um prazer. Bom, a gente vai sair aqui pela parte da frente. Pegar um pouquinho lá de fora. Ó, realmente incrível essa casa aqui na parte da frente. Tem umas flores aqui. E aí, eu queria comentar uma coisa assim, ó. O Senhor Renato, conta, né, Senhor Renato? O senhor até meio que se emociona ainda, né? Porque o senhor se criou aqui, né? Exatamente. Quantos anos o senhor tem, São Renato? Sessenta e cinco. Sessenta e cinco anos. Então, ele se criou com toda a família, brincando por volta. Lembra de toda a bagunça, né? E daí, volta ao passado, né, Senhor Renato? Isso aí. Incrível. E é um casarão enorme, bonito. Aqui, que eu não marquei aqui, está marcado, ó. Em 1966, que foi a época a qual foi restaurada essa casa. Tirada algumas partes, o Senhor Renato comentou. Muito show mesmo. Linda. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tirei um pouquinho do tempo do Senhor Renato, que estava trabalhando aqui, mas ele foi de boa comigo aqui, contou a história, bem legal. Fico com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, Renato. Tchau, tchau. E até mais.